O evento comemorativo ao centenário de Maria Tetes Nunes acontece no Centro de Excelência Ateneu Sergipense até o próximo dia 19. A escolha pelo espaço tem uma razão. Aqui Tetes Nunes atuou como professora e foi a primeira diretora a comandar a instituição de ensino quando o local foi transformado no Colégio Ateneu Sergipense. A professora Tetes Nunes é uma referência para todo o funcionalismo público do Estado de Sergipense e na educação ela tem um peso ainda mais especial. Foi professora aqui no Ateneu, uma das primeiras mulheres sendo professoras aqui e também diretora da escola. Então para a gente é uma referência que nós temos aí, nesse centenário aqui, uma pessoa para se referenciar todo esse trabalho de uma instrução pública no Estado de Sergipense. Natural de Itabaiana, Maria Tetes Nunes nasceu em 6 de janeiro de 1923. Fez parte da primeira turma de formandos do curso de Geografia e História da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia. Também se tornou museóloga pelo Museu Histórico Nacional, além de atuar como titular nas cadeiras de História do Brasil, História Contemporânea e Cultura Brasileira pela Universidade Federal de Sergipe. Autora de inúmeras obras literárias, Maria Tetes Nunes, além de uma pesquisadora conceituada, foi membro titular da Academia Sergipana de Letras, ocupando a cadeira de número 39. Razão que motivou os imortais a homenagear a professora. A página de relevantes serviços ao nosso Estado foi escrita assim por Maria Tetes. Em sua homenagem, nós estamos realizando aqui esse seminário, onde serão abordados todos os aspectos da sua escrita, dos livros que ela produziu, das referências educacionais e culturais que ela produziu. Ocupante da cadeira 39, o professor Guilherme da Costa foi o responsável por abrir a programação do seminário Tetes 100 anos. É a mulher mais importante do século XX e que trouxe para a sociedade sergipana e para a sociedade brasileira diversas obras de importância cultural e educacional. Pesquisador e ex-secretário de Estado da Educação, o atual assessor especial da Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Alese, Jorge Carvalho, lembrou do convívio com Maria Tetes Nunes e ratificou que os próprios feitos da homenageada traduzem o legado deixado por Tetes Nunes à educação brasileira e ao Estado de Sergipe. Do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, a professora Maria Tetes Nunes foi um dos nomes mais importantes das ciências humanas em Sergipe, da ciência de um modo geral. Nós sabemos muito hoje sobre a história de Sergipe graças às pesquisas da professora Maria Tetes Nunes. Eu daria só um exemplo. No início dos anos 70, na primeira metade da década de 70 do século XX, a professora Maria Tetes Nunes foi a Portugal e passou um ano em Lisboa, frequentando a Torre do Tombo, que é o museu, o arquivo mais importante de Portugal, e retirou de lá a cópia, ela fez microfilmes de todos os documentos do período colonial, do período em que Portugal governou este território que hoje é o Brasil, referentes à Sergipe e à Bahia. Ela microfilmou tudo. Anos mais tarde, um outro grande historiador, Luiz Antônio Barreto, digitalizou todos os microfilmes de Maria Tetes e hoje essa documentação está aí à disposição de todos os pesquisadores. Maria Tetes escreveu a história de Sergipe colonial, Maria Tetes escreveu a história de Sergipe provincial e, quando morreu, estava pesquisando e escrevendo a história de Sergipe republicano. Presente na abertura do evento, o diretor de comunicação da Alese, Irineu Fontes, que teve relação intimista com Maria Tetes Nunes, falou sobre a importância de se manter viva para os atuais e as futuras gerações, a história e memória da professora Tetes. Sim, sim, a professora Tetes eu conheço desde criança, né? Ela era muito amiga de meu tio Zé Calazães e vivia muito na casa dela. Não fui aluno da professora Tetes, graças a Deus, porque ela era dura. É importante para a memória de Sergipe. A gente tem uma memória muito curta, o brasileiro tem uma memória muito curta e a gente precisa manter essa memória viva, né? A história e a memória é importante para a gente fazer o nosso presente e construir o futuro dessa nação que precisa de memória e precisa de lembranças. Maria Tetes Nunes, que apesar de não ter tido filhos gerados por ela, sempre demonstrou por meio da dedicação aos sobrinhos e aos livros sua vocação matriarcal, como confirma Fernando Nunes, um dos sobrinhos mais próximos. Sem dúvida que a professora Tetes, né? E eu posso falar com a professora Tetes, porque além de sobrinho, eu fui aluno dela no Colégio Estadual em três anos, né? Segunda série, terceira série, quarta série. E realmente era assim, para mim foi muito importante não só ser sobrinho, como ter sido aluno dela. Eu aprendi bastante toda a bagagem dela, que ela tinha viajando, que ela tinha lendo, ela passava para os seus alunos. Acredito que esse reconhecimento ao trabalho dela, porque os livros dela foram, sem dúvida, a vida dela.